Pai Pai, estou aqui Preciso te ouvir Tratar meu coração Segura em minha mão A minha vida em peso De angústias e de medo Virou um turbilhão Em meio à escuridão Me olho no espelho Sou cheio de defeitos Mas dá-me o teu perdão Me ajude a melhorar Rasguei o meu orgulho Sem ti não faz sentido Eu quero tua atenção Senhor, fale comigo Fale comigo Fale comigo Fale comigo Fale comigo Eu quero tua presença Tua voz me orienta Preciso de você Fale comigo 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 Fale comigo, meu Senhor Fale comigo Vem tocar-me hoje aqui Senhor, quero te ouvir Mas fale comigo Vem tocar-me hoje aqui Senhor, quero te ouvir Mas fale comigo Senhor, quero te ouvir